Massa de laranja, mas que serve pra doce, pra salgado, pode ser assada, pode ser frita, bem a cara do Nagata. Tudo bem, meu rei? Tudo joia. Eu tô com, olha, eu tô com uma curiosidade e com uma curiosidade do paladar pra ver. Como que uma massa de laranja pode servir pra doce e pra salgado? Pois é, uma massa bem, ela fica bem equilibrada, né, essa massa. Então, por isso que dá pra fazer o doce, o salgado, né. E laranja é cítrico, né. Então, nem tanto que as pessoas chupam laranja, às vezes, com sal também. É verdade, eu tinha pensado nisso. Então, fica bem equilibrada. Mudou o visual, mudou o look, é uma coisa meio Wolverine, é uma coisa mais moderna. Então, vamos passar os ingredientes. Pra você fazer essa massa de laranja do Nagata, que quase que a gente chama de regata por causa da tia, mas é Nagata. E se regata pegou. 100 gramas de fermento fresco, 400 ml de laranja, uma xícara de chá de leite, uma xícara de chá de açúcar, uma xícara de chá de manteiga. Foi muito rápido? Não. Pode falar. Tá dando pra pegar? Tá dando pra pegar. Dois ovos, sal a gosto, raspas de uma laranja inteira e farinha de trigo para dar liga. Para o recheio, Nagata sugere 150 gramas de peito de frango desfiado e refogado e um copo de requeijão. Requeijão. Porém, preste atenção, porque ele também vai ensinar recheios e coberturas... A gente vai dar outras opções de recheio também. Doce. Isso, doce e salgado também. E essa massa, como a gente falou, ela combina com calabresa, combina com linguiça toscana, com frango desfiado. Requeijão. Requeijão. É uma maravilha essa massa. Pode começar aí, meu querido. Vamos lá. A gente sempre começa aqui pelo fermento, né? Fermento, açúcar. Pode pedir. Sal. Sal pra mim? Isso. Quanto que faz de açúcar? Açúcar é uma xícara de chá. E sal, uma pitada? Só a gosto, pra realçar o sabor. Tá. Tá bom? Bom, aqui a gente vai também colocar manteiga. Por favor, pra mim. Manteiga. Pode ser margarina? Pode ser margarina também. Pode ser óleo? Não tem problema. Pode ser óleo? Óleo também, pode substituir com óleo também. Tá. O ovo. Dois ovos. Isso. Vai estar tudo, vocês já sabem, mas eu vou repetir. Vai estar tudo disponibilizado na rede do Mulheres, umas 7, meia, 8 horas da noite. Site, face, canal no YouTube. Bom, colocou todos esses ingredientes aqui, a gente faz um cremezinho, né? Quer que eu segure alguma coisa? Aí. Esse cremezinho. Tá. Agora a gente vem com o leite. Só pra misturar, não precisa dissolver. Isso não. Só pra misturar. Leite morninho, né? É a temperatura mesmo. Ele tá a temperatura ambiente, tá? Ó. Bom. Suco de laranja. Aqui, no lugar da água, né? A gente tá usando suco de laranja. Você tá usando suco natural? Suco natural de laranja, tá? Tá. Ó. Ai, o aroma subiu, né? Muito bom. Da laranja, muito bom mesmo, né gata? Agora a gente vai pegar aquela laranja. E o bacana, essas raspas aqui, Tá? Eu não gosto de deixar raspado pra depois colocar. Eu gosto de raspar na hora, tá? Faz diferença? Faz uma diferença, tá? Ó. Aí vai ficar uma delícia essa massa, né gata? Nossa, fica ótima. Essa massa aqui, você sabe que eu fiz ela. É. Assim, no pulo, né? Eu comprei bastante laranja. Eu adoro suco de laranja. Não, eu adoro. Adoro suco de laranja. E veio na cabeça e falei, cara, eu vou desenvolver uma massa de laranja. Deu certo. Então foi esses dias? Foi esses dias mesmo. Olha que legal, na gata. Ó. Agora, farinha. Vou pôr esse daqui aqui que a gente não vai usar mais. Vou virando? Isso, vai virando aos poucos. Opa, segura. A mãozinha leve dela. A mãozinha dela. Igual uma vez que o Franchuli veio, ele tava com queijo enorme, tinha que jogar um conhaque. Pode pôr mais um pouco. Porque é um queijo daquele tamanho, eu virei o conhaque com gosto. Ele falou, calma, Regina. Tão engraçado. Franchuli é um barato. Virei o conhaque com tudo. Ele, calma, é aos poucos, devagar. Ó. Mais um pouco. Aí, segura. Bom. Aqui, a gente já dá uma paradinha. Agora vai uma sovada. É. Eu vou usar essa daqui pra acabar de chegar ela, tá? Tá, não precisa disso. Eu gosto de começar com o fuê, porque o fuê, ele mistura bem. Tá. Tá, os ingredientes. Mais farinha agora. Opa. Aí. Agora sim. Cheirosa essa massa. É. O cheiro da laranja veio e não sai mais. Vamos lá. Pôr um pouquinho mais de farinha aqui. Deixa essa farinha aqui, Regina. Deixa. Que aí eu já vou colocando aos poucos. Perfeito. Aí. Bom. Essa, agora, é só começar a sovar. E por enquanto a massa, então, não tá doce nem salgada. Não, não. Ela tá neutra aqui, tá? Ela tá neutra. É. Tem aquele adocicadinho cítrico da laranja. Nossa, que massa linda que você faz, né, na gata? Toda massa que você faz... Fica muito boa. É, mão boa que você tem da massa. Ó. Dizem que mãos abençoadas. Sem dúvida nenhuma que são. Ó. Ela já tá... Já. É... Encorpada, leve, né? Já tá. Tá levinha. Vai precisar sovar muito? Não, não. Ah, ela me parece tão delicada. Não, não. Aqui ela já tá quase, já no ponto. Ó. Já tem na cantina de Irene? Ainda não, essa aqui ainda não. A partir de amanhã já tem. É, sempre a gente apresenta aqui. É. É. Acho super legal você fazer isso, né, gata? É uma... Uma gentileza da sua parte. Né? Dividir com a gente aqui do programa, com você de casa. Eu, ó. Que massa maravilhosa. 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 Você pode sovar ela mais um pouquinho. Posso colocar pra assar assim, como pão? Pode. Pode assar como pão. Aqui, aquela trança mesmo, essa trança de frango que a gente fez ali, tá na mesa, ela é assada. Qual que é? Eu quero mostrar. É aquela ali, ó. Essa daqui? Essa daqui. Aqui, ó. Maravilha. Essa é essa? Maravilha. De frango. E esse topo aqui é retejão? Frango com retejão, isso. Tá. Ah, e posso mostrar essa outra que tá linda? Pode. Com aquela técnica que ele ensinou aqui, de fazer os... Olha que lindo que tá isso. Esse é doce ou salgado? Esse é doce. Tudo é a mesma massa, hein, gente? Bom, nossa massa aqui já tá pronta, tá? Vou mostrar mais um. Os canudinhos. Os canudinhos. Olha. É doce? É doce. Fechado de doce. Pronto. Bom, eu vou ensinar a fazer essa trança. Tá. Depois a gente parte pros fritos. Você vai ensinar todas as opções que você trouxe? Não, não. Só vou ensinar hoje a trança e vou dar umas opções aqui de fazer ele frito. Umas fogacinhas fritas. Tá. Com os recheios que combina. Tá. Tá? Bom. Tem o pau de macarrão, tá ali, tá aqui. Que pena que você não vai ensinar, porque ele tem uma pizza ali que eu achei que tá tão legal. Queria que todo mundo soubesse fazer. Deixa eu deixar essa massa aqui. Pra gente abrir a trança. Ó. Essa trança aqui é bem simples. Abriu. Pega duas fatias da massa. Não tem muito segredo, não. Uhum. Tá. Sempre coloco o requeijão primeiro. O que que você vai colocar? O frango. Ah, o franguinho já. Agora o frango, é. Peito de frango que você sugeriu. Desfiadinho. Isso. O que que você colocou pra ele ficar nessa cor? Esse aqui é o colorau. Tá. Simples. Simples. Se o pessoal em casa também quiser refogar ele com um pouco de tomate, né, pode refogar também. Fica muito bom. Essa técnica é importante a gente prestar atenção. Eu não sugiro muito, o recheio muito úmido, justamente pro caso do requeijão. Tá. Fecha as pontas. As pontas. Pra não sair o recheio. Não sair o recheio. Aqui, sempre é bom dar esses belisquinhos aqui, ó. Faz do outro lado também. Fazendo favorito. Aqui, ó. Os belisquinhos. Vou pegar esse lado aqui. Isso. Aqui. Ó. Então, justamente pra selar aqui... O belisquinho. Isso. Pra não abrir. A gente vai virar, né? Aqui a gente vai fazer uma trança. E? Forno. Se quiser pincelar com gema, tudo bem. Se não quiser, coloca só um pouquinho de farinha por cima e manda ao forno. Tá. Ele vai ficar bem rústico depois de assado com a farinha, tá? E aí, nessa nossa aqui, depois você colocou um pouquinho de requeijão pra dar um troco especial, tá? Vamos lá, então? Vamos. Nossos fritos? Vamos. Vou pegar aqui a espátula. Fiquei com vontade. Isso é muito bom, esse requeijão. Como eu gosto de queijo. Queijo, requeijão, manteiga. O sujo vai pra cá. Soja, tá? Bem quente. Mais um. Aí. O que que você vai fazer? Bom, ali eu tenho doce de abóbora, tenho mussarela, tenho goiabada, tenho chocolate, doce de leite, tenho calabresa e tem alho poró. O que que você quer? Ai, na gata. Só não faço questão do chocolate. O que que você sugere? Ó, aquele doce de abóbora tá fresquinho. Eu fiz ele hoje de manhã. Você que fez? Foi o que eu fiz hoje de manhã. Vamos lá? Posso te pedir um segundinho? Vamos. Eu vou querer, então, o meu fritinho de doce de abóbora. A gente vai fazer vários? Vamos fazer vários. Vamos fazer um de chocolate pro Fefito. Tá legal. Enquanto eu vou conversar com a Leve, com a tia do que que ela quer. Tá bom. Agora eu vou voltar pra focaccia frita, é isso? Isso. Ai, que eu já tô achando que vai ser maravilhosa. Olha. É a mesma que vai pro forno frito? Esse é a doce de abóbora, olha. Você fez o que? Um pastelzinho? Um pastelzinho. Esse é doce de abóbora, aquela primeira. Esse daqui é o de chocolate. Tá. E esse aqui é o de calabresa, com mussarela. Na gata? Oi. Estão perguntando nas redes sociais, que fermento que eu posso usar? Porque aqui a gente usou o fresco. O fresco. Pode usar também o seco, só que demora um pouco mais. O que? Demora pra crescer? Demora um pouco mais pra descansar, pra desenvolver a massa, né? Eu prefiro o fresco, né? Porque ele rapidamente, essa massa já começa a crescer. Tá. E você já terminando, né? Como ela é uma massa prática, versátil. Super. E a gente pode estar fazendo ela com a fresca, pra ela não demorar tanto. Ah, puta, tem que esperar duas horas. Ah, tá bom. Não. Você aqui, ó, já... Acabamos de fazer essa massa. É. Já estamos trabalhando ela, já tá crescendo ela, ó. Olha lá, ó. É, agiliza o trabalho. Já agiliza o trabalho. Quem quiser fazer pra janta hoje, já... Já dá tempo. Pode usar sobrinha. Eu sempre gosto de usar sobrinha que tem na geladeira. Na gata, eu não jogo nada fora, sabia? Você pode fazer ele também com recheio de pernil desfiado. Se tiver um pernil desfiado, pode também fazer, também fica muito bom. Quer dizer, é doce e é saudável e funciona pros dois? Funciona pros dois. Olha que maravilha. Massa, você podia, o nome da receita, podia ser massa... Você colocou massa prática de laranja. É. Pode ser massa versátil de laranja. Massa versátil de laranja. Recebe pra... Vai ao forno, pode ser frita. Vai ao forno, pode ser frita. Salgada, doce. Vamos fazer. Vamos? O que você quiser. Vou fazer... Eu fiz um de frango com requeijão. Tá. Tá? Vamos fazer, então, mais um? Vamos. Vamos lá. Franguinho? Isso. Aqui. Vamos lá. Franguinho e requeijão. O que que é esse daqui, na gata? Esse é mussarela. Ah, tá. Quer fazer um de mussarela também? Não, você que sabe. Olha. Maravilha. Você perguntou pra já, pra tia, o que que ela quer? Cadê a tia? Cadê a tia? Quer de o que, a fogata? A fogata do quê? O quê? O regatia do quê? É a fogata do quê? Regatia? É. Eu quero de... Oi, lindo. Tudo bom, tia? Tem o quê? Presunto, queijo... Tem que... Tem doce ou salgado. Tem frango com requeijão? Linguiça. Pode ser de linguiça. Ah, tá. O pepito quer de carne com coco. Para, tia. Tem de... Linguiça com mussarela ou só? Ah, linguiça com mussarela. Conheço o paladar da tia. Vamos lá? Ela é um paladar de menina. É. Linguiça com calabresa. Você tá linda, ser linda. Também, tia. Ai, era isso, né? Era isso. Não quero estorvar. Não estorva. A mãozinha dele. A mãozinha dele. De calabresa? É mãozinha, é um pãozinho a mãozinha dele. Pode ser calabresa com... Com queijinho. Com queijinho, por favor. Ah, então tá. Tá bom? Caprichado, tia. Aí eu pedi um doce, mas eu acho que eu vou dar uma mordida no seu. No meu doce? Não, no seu. Não sou com nada. Só que eu pedi de doce, mas eu tô com vontade de comer salgado. Com a bebinha junto. É, vamos comer junto. A gente divide as duas. Tá bom. Nós faz. É. Ai, olha aí. Quer provar a massa crua? Não, né? Você provou? Não. Quer? Vamos provar? Vamos. Ai, vamos fazer molecagem? Você vai dar dor de barriga? Não, não dá. Mentira isso. Mentira o que é que pode provar? Porque eles falavam que dava dor de barriga. Ah, barriga. É verdade. É mentira. Dá? Não dá, não. Não dá, é mentira. Eles falavam isso pra gente não ficar... Não. Mas ainda não engolir. Ah, eu tenho tempo de guspir ainda. Eu engolir, gostava. A mãe da gente falava isso, né? Gostosa deles. Não come massa crua. É, é. É mentira. É mentira. Era só pra gente não ficar beliscando. Pra não ficar beliscando. É pra não estragar, né, a receita. Quando eu cresci, eu descobri. Eu falei, agora ninguém manda em mim, eu vou provar. Juro. E aí não deu dor de barriga. Eu falei, ah, que danada. Ah, faz uma de jirimu pro turiquinho. Jirimu? É, então, eu pedi de abóbora. A doce de abóbora. Mas é abóbora com coco. Ah, então é essa mesmo. Na gata que fez. Faz, faz pra ele. Não, 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 não. Ele não tá bem feito. Eu fiz uma de chocolate pra ele. Ah, faz de abóbora com coco. Não, não, não. Só de pegadinha com ele. Fazer um monte de doce de leite? Doce de leite. Ah, doce de leite eu gosto. Alho poró não fez, né? Alho poró ainda não. Adoro alho poró. Olha só gostosa as fogatas dele, né? Nossa senhora. Na gata arrebenta, porque a massa dele, do jeito que você come... É muito boa mesmo. Nossa, ele arrebenta. Falou bem. A gente vai provar o quê? Essas que você tá fazendo ou você trouxe mais coisa além disso? Não, a gente vai provar essas daqui e vamos cortar esses pães aqui, daqui a pouco. Nossa, que linda do céu. Olha, na gata, desse jeito. Aí a turma vai no meu teatro, me aperta, fala, tia, você tá gordinha, sabe? Ah, mas também com aquela quantidade de comida boa, né? Só passo bem. Só passo bem. Ó, doce de leite. Ah, tá, eu achei que fosse chocolate, porque tá... Ah, é. Acho que esse é o chocolate dele. Não ligo pro chocolate, tio. Eu também não se perigo, sabia? Não ligo pro chocolate. Eu gosto de sorvete só. De chocolate? Não ligo pro chocolate. Faz um com alho poró, na gata. Vamos, vamos sim. Alho poró com o quê? Ela já falou três vezes, ela tá de olho com alho poró. Ó, alho poró com mussarela, fica bom. Vira, 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 tchau. Alho poró com chocolate, vai. Mussarela. Alho poró com mussarela, delícia. Ai, que delícia. Vou provar também. A gente divide, porque vai fazer só um. Vamos lá. Ai, regata. Aqui, alho poró. Adoro alho poró. Na verdade chama pastelzão isso aí, né? Os italianos do chão, né? É, isso daqui, na verdade, é... Fogado. É, fogado. Eles voltam. Eles voltam. Você vê que ele nem olhou, né? Ele falou. Nem olhou, é. É. Quem matar o italiano chama isso aí de pastelzão. De pastel, é. E partir o macarrão, né? Nossa senhora. Põe o macarrão do prato e faz assim. Nossa. Tem gente que corta uma falta de respeito. Falta de respeito com quem, né, gata? Cortar o macarrão. É. Falta de respeito com quem? Com o chefe. Com o chefe. Com o chefe. Porque a gente prepara o prato no restaurante com o maior carinho, né? Normalmente, sempre vai o espaguete, uma colher e um garfo. É. Enrola. Mas por que o chefe se sente desrespeitado quando corta? Ah, porque tem que chupar, né? Não, porque você não pode... Não, não pode cortar. Você põe e faz... Desperante. É que nem a dama e o vagabundo, é tão bonitinho, ele chupa. É, tem que fazer o barulhinho. Ele falou que tem a colher, que é justamente para a colher de queira. Ah, aí você enrola. Mas assim, mudou muito, né? Essa... A etiqueta. Tem que fazer o barulhinho. É, foi. No final da massa. Olha lá. Viu? Ele nunca soube. Nunca soube disso. Ah, é bom. Não, assim, eu não vou estar... Eu tenho amigos italianos mesmo. Tem retina italiana. O que que eles falam? Já chegou a expulsar a família. Por causa do que cortou. Não, italiano com comida é uma coisa. Porque cortou o espaguete. O que que ele fez? Nossa, acredito. Ele expulsou a família. Pela mãe do guarda. Tal era um casal com dois filhos. Ele pegou para demorar. Se por favor, podem sair, que vocês não servem para comer nenhum macarrão. Foi, sério mesmo. Foi, assim. Isso é fato verídico mesmo. Eu acredito. Pode vir para mim? Vamos lá. Pode falar aquele negócio vermelho que põe na pizza, né? Ketchup. Pode pôr ketchup na pizza ou também ofende o chefe? Também não. É outra coisa, né? É outra coisa também. É lógico, mas assim, tudo é gosto. Lá do RJ, todo mundo põe, né? Agora, se você quiser comer pizza com ketchup, aí você pede uma pizza em casa. É isso que eu ia falar. Come do jeito que você quiser. Aí você come do jeito que você quiser. Acabou, pronto. Boa. Bora para a mesa? Bora. Todo mundo já sentadinho me esperando, mas não precisa me esperar. Podem comer. Estou trazendo os pratinhos de sobremesa. Muito obrigado. É o fritinho, que a gente acabou de fazer. Tá aqui, né? É, então. Agora nós vamos partir, senhor. Fiquei com vontade. Muito agradecido. Fiquei com muita vontade. O que é para fazer? Você não vai comer? Não, pão não. Por quê? Hoje eu estou com a garganta minha inflamada. Agora que eu notei que você está com a voz diferente, na gata? Pode estar mais grossa. É. Parece que você acordou agora, né? E o que isso teve com o pão? Dói. Dói, dói. Estou tomando remédio. Nossa, então está mal. Tem uma rodinha ótima, vai te dar um nome depois. Obrigada por ter vindo, na gata. Legal, pefito. Vai. Obrigada por ter vindo aqui, resfriado. Para, tia. Não é resfriado. Não é resfriado. Vou pegar com a mão? É, então acho que eu vou comer com a mão. Eu acho que sim. Eu também quero e eu fritei. Ah, olha a massa. Olha como ela fica. Ela fica leve, úmida. Nossa, beleza. Ó, esse é o de calabresa. Então vamos dividir. Está gostoso demais. Nossa. Tia. Na gata. Ó, tia. Meu amor. Minha mão está limpa, tá bom? Dá para sentir a laranjinha bem, hein? Dá, né? Gente, laranja e frango é uma ótima combinação. Eu não tinha pensado nisso, não. Ah, pefito. Doce de leite ou chocolate? Chocolate. Esse é o doce de leite. Hum, não é chocolate? Doce de leite. Você quer doce de leite? Não, eu quero o salgadinho frito que eu fiquei com vontade. Doce de leite. Gente, que massa deliciosa, leve, saborosa. Deliciosa. Dá para sentir o gosto da laranja. Alô? Ligou o microfone? Ó, chocolate. Pepito. Ai, eu quero muito um chocolate. Pepito. Nossa. Chocolate. Eu? Ah, mas o meu está ligado. Ó, vou dividir. Ai, turba. Qual que é o que você pôs na tia? Que amor. Aquele é doce. Não, é o calabresa, né? É o calabresa. É o calabresa. Pegue um pedaço. Vamos fazer de chocolate. Quando você escobe as bassas, eu vou cantar a música italiana. Canta, tia. Canta. Ah, tia. Olha o que você quer. Olha o poró. Olha o poró. Olha o poró. Gente, que delícia que tá isso. Eu não lembro dela cantando pera amore. Só que ela tinha um decodão. Cuidado. Só que a maldição se repete isso aqui no Mulheres. Cês vão fazer o jornal, né? Só que cê tô vendo esses dois animados. Aí o estádio tem o de calabresa com queijo. Ai, por favor. Aqui, ó. Ai, esse calabresa com queijo. Gente, eu tô todo fora da ordem. Já tô no doido. Gente, esse chocolate tá bom demais. Qual que é o de abóbora com coco pra eu dar pro pepito? Vamos ver se é isso aqui. De aniversário eu fiz pra você. Você não vai dizer não pra mim. Ah, outro frango. Coco. Então alguém, frango. Parece outra massa. Isso. Não é a frita e a assada? E muito leve, muito leve. Olha aqui a mão, um franguinho pra você, ó. Ai, Barbie. Por que que eu tá ali atrás? Ai, Cat, Barbie. Ai, cuidado com o meu salgadinho já como esse. Tá, deixa eu aqui. Ele tirou com preta, baby. E aí desse doce. Doce. Olha, o pão é incrível, mas eu vou te dizer uma coisa, que essa massa frita... Eu tô em dúvida, Fê. Nossa, sensacional. Eu tô em dúvida. Você prefira a frita ou a assada? Mas a frita não mostra tanto a laranja quanto o pãozinho mostra. A laranja tá mais do pão. Ai, é isso mesmo, Fê. Eu já comi a doce, a salgada. Vou começar com o de alho poró. Ai, eu tô fazendo mágica. A Tia não tá comendo nada. Tia, eu já peguei um pedaço aí do... Eu tô com o bolso atrás de mim. Do seu. Me grunha o fodeiro. Gato. Tá sendo bom pra você? Gato, você tem 45 minutos pra sair daí. Nem um minuto a menos. Nem um minuto a menos. Ai, Cat, você... Ah, minha dor é sal agora. Gente, mas... Tá passando por onde? É toda engenharia, gente. Nossa senhora, eu tô me... Nossa, minha gata, esse frango tá impecável. Muito bom, né? O alho poró também tá espetacular. Ah, tem alho poró? Tem, Fê. Aí é minha tatuagem, golfinho que eu te falei. Ai, posso provar do seu? Você quer provar do meu frango? Trocamos. Aqui é família, gente. A gente faz assim. Ah, é? Descobem. Tá bom, esse alho poró. Tô, Gato. Depois você pega. Deixar pro gato aqui, né? Entrou em cena, come. Pronto, agora... Essa é a regra. Olha, eu não fui pros doces ainda, eu tô no salgado. Eu acho que eu prefiro... O sabor da massa assada. Assada. Assada? Preferi o sabor da massa assada. Porém, ela frita... Então... Olha o de calabresa, eu sei que você gosta. Olha, ó. Olha lá. Esse de calabresa, tá? Olha aqui. Então vai, vou dar uma mordida nesse. Vou fazer mais um pedaço com esse. É. Tudo maravilhoso. Oi? Muito bom. Bem bonitinho. Muito maravilhoso. Mais um pedaço? Mais um pedaço. Você provou do de frango? Qual o seu recheio favorito? Tá bom também. Tá tudo bom. Tô em outro mundo agora, me deixe. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Prefiri a assada. Assada. Oi, o meu gato tá aqui, puxa os fios e puxa junto. Qual o seu recheio favorito, Rê? Eu só comi os salgados. Eu gostei de... O favorito, eu não sei, viu? Acho que o óleo poró. Eu achei mais diferente. O frango também é muito bom. Deixa eu tirar a prova dos nove no de frango. Calabresa com a... Tô igual o Dargão. Mas tudo lindo. Tudo bom demais. Tudo bom demais. Ai, a laranjinha vai aparecendo. Já foi pro doce? Quer experimentar o assado doce? Quero experimentar o assado doce. Já foi pro doce, Dargis? É isso? Isso. Peguei. Vamos aqui, ó. Ainda não foi no doce, não. Vamos lá. Mas foi pro salgado, né? Vamos pegar esse. Olha que gostoso. Vamos cortar ele. Qual é que tá ali? Agora veio. A laranjinha. Qual é que tá ali com o Trakinas? Vamos trocar aqui. Dá pra vetrar? Vamos trocar aqui. Eu vou colocar o meu prato aqui. Aqui, ó. Esse é o assado? Aqui, ó. Esse é o assado. Doce. Ó. Nossa. É que a massa... É bem bacana. A massa é muito... Exatamente. A massa é muito saborosa. Olha. Ô, tia, tia não comeu nada, gente. Fala, o que que você quer? O que que é esse aqui? Abóbora. Quer doce ou salgado? Eu queria salgado. Tom, come aqui do meu. Tudo bem? Comer do meu? Lógico. A gente tá fazendo uma degustação, então. Ó, franguinho. Ó, franguinho. Ó, franguinho doce. Alho poró. O assado doce, né? Eu tô misturando. Ó, já tô com salgado na mão, doce na outra. Doce de leite, Fifi. Mas, gente... Já vai, gato. Gato, 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 gato. Fui, cara. Mas chegou agora. Gosta de doce de abóbora? Ó, e de doce de leite? Dina, você tá comendo doce? Vou pegar, vou pegar. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o assado doce? Ó, tá aqui, ó. Esse é o assado doce. Diferente. Então. Esse é o doce de leite. Ai, essa massa aqui deve tá... Porque eu achei, tia, que ela assada tem mais gosto da laranja. O que que você achou, Fê? Tem mais gosto da laranja na assada. Não é? Sim. E a gente não espera... Ela tá mais presente. Tá mais presente. Na frita ela vem no finzinho, assim. Sabe quando você engole e tá riso mesmo? Ela parece, é uma laranja. Isso mesmo, também achei. É, Fê, doce de leite? Não, já tenho aqui. Tava observando você comer, porque tava tão bom com sua cara. Tava bom. Sua vida. Parece que tava feliz. Desculpa. Papo de amiga, tá? Um, dois, três, menina da mesa. Se por acaso, se tiver problema de microfone, tem um amigo meu pra te indicar. Maravilhoso. Nossa, mas que rapaz. Microfona como ninguém. Ele vem e te ajusta e puxa fio e faz uma massagem do cóccix, assim. Vestirei. Vestirei. Tava falando massagem do cóccix aqui do meu lado. Não, porque ele não achava a caixa do microfone. Você perdeu a caixa do microfone. É, mas eu vi que ele passou pela minha tatuagem de golfinho. Já te contei que eu tenho uma tatuagem? Não. Eu voltei, tipo, do cóccix, assim, mergulhando. Não é possível. Eu falei ontem, Serlina. Mas ele não tava. Ah, é, a Serlina tem duas tatuagens. Mas não é golfinho mergulhando. Eu tenho uma tatuagem, assim, do cóccix, assim. É um golfinho, só que ele tá mergulhando, assim. A gente vai ter que colocar esse biquíni. Tá muito moderno, hein, tia? Tem tatuagem na gata? Tem, tem no braço. Aqui? Nesse. É em cima? É aqui. Pega aqui. Olha, é uma tatuagem grande. É no braço todo. É um dragão. Ah, amiga. Um dragão tatuado. Para, tia. Ele tatuou no braço. Eu não acredito. Tia, você é bonita, não é dragão. É bonita você. Um dragão. E o dragão tem? Não. Ainda não? Ou não, não, não? Não, não. Não, não combina comigo. Eu acho bonito nos outros. Mas eu não vejo uma tatuagem em mim. Eu acho lindo. Mas não tem vontade de fazer. Não. Não tem, né? Bom, Marcelo na gata. Agora, temos o Marcelo na gata, que é artesão. E temos o Marcelo na gata, que é chefe de cozinha. Ele tem uma cantina que se chama Cantina de Irene, que está aberta de terça a domingo, no almoço e no jantar, na rua Padre Raposo, 433, na Moca, no Parque da Moca. O telefone é 3542-5000, 3542-5000. E em breve, essa massa aqui de laranja vai estar disponível no cardápio da Cantina de Irene. E lembrando, Regina, que nós estamos lá na construção do empório. Eu acho que daqui a duas semanas já deve estar inaugurando o nosso empório lá. Que legal, parabéns. Inclusive, todas essas partes de panificação, vai ter nesse empório lá. Porque o que acontece? A gente coloca no rodízio para as pessoas experimentarem. Só que não tem como deixar a disposição para eles virem buscar e levar embora. E as pessoas querem levar. Claro. Todo mundo que vai na cantina quer levar uma lembrança. E a gente vai estar com esse empório justamente para fazer esses produtos lá. Que legal. Tudo que a gente faz aqui no Mulheres vai estar à disposição lá no empório. A mãozinha dele, gente? Ótimo. É a mãozinha de quem faz pão. Ele fazendo assim ou só de olho? A mãozinha dele, ó. A mãozinha de quem é mãozinha fofa. É igual a mão da minha mãe, essa fofinha. Jura? Faz as covinhas aqui. Lembro quando era criança, né? A gente tem aquela lembrança da minha mãe fazendo pão, né? Aquela mãozinha gordinha. É porque a altura dos nossos olhos é a altura da mesa. Ah, que legal isso. Criança. E ficava vendo a minha mãe fazendo. É verdade. Aquele pão, né? Ali aí. E às vezes a altura da nossa orelha é da mão também. A altura do chinelo. Sai daqui, menino. A minha mãe arremessava chinelo? A minha mãe arremessava chinelo de longe. Ah, claro. Também atrapalhava. Ah, não. Mas a mãe é uma coisa misteriosa. A mãe já vem com o chip dela, que no que ela joga o chinelo, o chinelo faz curva. É impressionante. Tipo um merengue que vai e volta. Faz curva. Ah, minha mãe estava no espada do Juraí e do Játil. Dá licença. Come com calma, tia. Obrigada, linda. Muito obrigada sempre por te receber. Obrigado. Marcelo Nagata. Marcelo Dagan. Sempre. Você é sempre o nosso convidado. Muito obrigado. 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 Answer handle. Legenda Adriana Zanotto